Guarapari, o balneário mais importante do Espírito Santo, comemora 120 anos com muitos investimentos e novos projetos. Na saúde, construção do centro de especialidades médicas e um novo pronto-atendimento exclusivo para crianças. As obras do terminal rodoviário da cidade já foram iniciadas. E os estudantes de Guarapari em breve contarão com 7 novas escolas e com o moderno complexo esportivo que será construído. São milhões investidos em obras de infraestrutura em bairros, reforma e construção de praças, estrada e na promoção de melhorias. As obras acontecem por toda parte para fazer de Guarapari uma cidade melhor para você. Comemore Guarapari. Prefeitura de Guarapari. 120 anos crescendo com você. Promoção TV Gazeta 35 anos.